Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Gurizada foi liberado então a atualização 30.10, atualização massiva aqui da temporada Que claro, o mais importante tem a ver com o Fortnite Festival, né? Que já tinha sido anunciado aí pela Epic e a nova temporada, né? Com parceria com Metallica, vocês já estão vendo na tela o passe da temporada 4 do festival Que vai ter o preço de 1800 V-Bucks, o passe premium, que é a linha ali de baixo, certo? A linha de cima é o passe gratuito, caso você não queira comprar nada E olha só, o passe premium, ele tá para um preço aí um pouquinho mais elevado Mas ele tem 3 personagens, 3 skins, né? Claro, do Metallica, além de outros itens também O passe livre ali, né? O passe gratuito não tem nenhum personagem, como de costume Mas também tem alguns itens bem interessantes Então se você curtiu, já fica ligado que vai ser lançado hoje, beleza rapaziada? Inclusive, se você quiser comprar esse passe apoiando o canal Utilizando a tag Vagabito de verdade E agradecer demais mesmo, dá uma força gigante aqui para o conteúdo, beleza? E olha só, o preço de 1800 V-Bucks tá valendo bastante a pena Se você é muito fã do Metallica, tá afim de comprar por conta das skins Porque são 3 personagens, certo? E olha só, vai ser lançado um pacote na loja Que vai ter todos 15 itens do conjunto São muitos itens, sim E tá pelo preço de 3400 V-Bucks Já é quase o dobro do preço do passe premium Beleza? Que vem bem mais itens Mas é um preço mais elevado E ainda que esse bundle, ele tá com um preço muito bom, tá ligado? Dá pra ver que o preço normal seria 7100 V-Bucks Mas com esse baita desconto aí de comprar o conjunto inteiro Você leva pela bagatela de 3400 Agora, se você for comprar as skins separadamente Realmente não vai tá valendo a pena Porque cada personagem custa 1500 V-Bucks Então é o seguinte Vai ter o passe premium por 1800 Que já vem 3 skins, certo? Vale muito a pena Vai ter o bundle com 15 itens por 3400 Também vale a pena, né? Caso você não joga no modo festival e tudo mais E agora, comprar as skins separadamente Seja guerreiro Porque com todos esses outros benefícios aí de desconto e tudo mais 1500 V-Bucks num personagem parece que não tá valendo nem um pouco a pena, tá ligado? Mas enfim, só fica o aviso aí pra vocês, né? Caso você curtiu, já prepare os V-Bucks aí da sua conta, beleza? E já aproveitando aqui o assunto de cosmético Vocês estão vendo agora os estilos de super níveis aí do passe dessa temporada, beleza? E como sempre, 5 skins são escolhidas para receberem esses estilos São 3 estilos diferentes, né? Como todo mundo já tá acostumado também A gente pode ver que um estilo é na cor mais branca ali, né? Com aquele roxinho e tudo mais Que ficou bem bonito, na minha opinião Eu acho que esse primeiro estilo que a gente libera Eu achei o mais bonito, pelo menos Depois um outro mais puxado pro verde ali com preto E o último ali seria um azul, né? Com preto ali e tudo mais São estilos interessantes, na minha opinião Eu acho que o primeiro é o mais diferenciado Que ele foge um pouco ali, né? Por conta do branco e tudo mais Eu gostei bastante desse primeiro, pra ser bem sincero com vocês Enfim, né? Pra quem gosta de upar bastante o nível Chegar até o 200, o 300, 400 aí E gosta de colecionar estilos super níveis Tá aí os escolhidos dessa temporada, beleza? E olha só, pra fechar aqui o assunto de cosmético Tô mostrando agora dois itens de Fall Guys Que vão estar chegando no jogo Já estão nos arquivos Que é a mochila aí do personagem de Fall Guys, né? Com a coroinha E também a picareta de Fall Guys Que ficou sensacional, tá ligado? Além disso, também vai ter uma música do lobby Então como são três itens Assim, não principais, tá ligado? Não tem uma skin, por exemplo Eu acho que esses itens vão ser adquiridos De alguma forma gratuita, tá ligado? Eu acho que talvez jogando Fall Guys Ou fazendo alguma coisa no jogo Você libera no Fortnite Alguma coisa assim Não temos certeza Mas o que é praticamente certo Vão ser conseguidos de uma forma de graça Não vão ser de loja Ou talvez também tenha a versão de loja Pra galera comprar Mas enfim, mais detalhes se tiver Eu vou estar atualizando vocês por aqui, beleza? Mas não é nada confirmado, claro Só pra deixar isso bem claro também aqui pra vocês E agora falando sobre mudanças de gameplay Vão estar chegando coisas no Battle Royale Que tem relação com Metallica, né? Um deles é o novo item que é a guitarra Segue os inimigos com o clarão As guitarras de domínio relâmpago Estarão na ilha do Battle Royale Além da musicalidade Esses instrumentos também oferecem muita mobilidade Use-os para criar no ar Um arco elétrico Pelo qual colegas de esquadrão Podem se mover Na descida Caia com tudo Para provocar a ruína de um inimigo Pegue a guitarra no chão Ou em baús Ou seja Não vai ter um chefe no mapa Nem específico Com esse item Não vai ser mítico aparentemente Vai ser um item normal Certo? Que vai ter um poder diferente Vamos dizer assim Você vai poder usar Para causar dano a oponentes Para mobilidade também Tudo isso com relação ao Metallica Ache bem interessante Que agora Eles colocaram Itens que tem a ver mais com o festival Que é a parceira do festival No Battle Royale Tá ligado? E além disso Também vai ter um novo sistema de loot Que é a ilha de Isaac do Metallica Domine o relâmpago Não é a única forma de atingir os céus No meio de toda a partida A ilha de Isaac do Metallica Surgirá flutuando De um buraco do céu Não é sonho nem mentira Em cima dessa ilha Há um palco inspirado Na M72 World Tour Solte o som ao lado De hologramas De James, Lars, Kirk e Robert Para capturar O ponto de interesse E liberar saques Incluindo o item Domine o relâmpago Ou seja Isso aí Vai praticamente Cair do céu Nessa ilha de Isaac Tá rapaziada Então Você não vai encontrar No mapa Ela vai cair Do céu Em um lugar aleatório Acredito eu Vai ser um negócio Bem diferente também Chegando no meio Da partida do Battle Royale Achei isso bem interessante E além disso Que tem relação Com Metallica Também já foi vazado Que vai ter Essa outra mudança No mapa Que o lago Ele vai ficar mais seco Como dá pra ver Na comparação Uma mudança bem nítida Não sei se vai ter Mudança de loot ali Acredito que não Tá ligado Só vai secar Um pouquinho o lago Enfim E vão ter Mais objetos Mais coisas Dentro do nitródromo Também De acordo com o Hypex Ele não especificou O que vai ter Mas talvez realmente Um pouco o loot Desse local também E outra coisa Bem interessante É que vai estar Chegando hoje Um novo item Que apareceu no trailer Que é o novo Gancho de reboque Que vocês estão vendo Aí um clipe do trailer Que ele apareceu É um item bem diferenciado Ele já tinha sido vazado Ali tudo Já estávamos esperando Ele se lançar Em algum momento Ele vai funcionar Tanto pra você Enganchar num veículo Pra você ficar ali Deslizando em movimento E atirando ao mesmo tempo Como também Você pode mirar Em oponentes E causar dano Neles Beleza? Não sei se esse item Vai ser lançado hoje Já com essas novidades Do Metallica Talvez não Mas talvez sim Então fica aí O alerta Esse item bem diferente Pra ser sincero Eu gosto bastante Quando o Epic Games Lança itens diferenciados Assim de gameplay Deixa o negócio Bem mais divertido Enfim Tá aí esse aviso Bem interessante Pra vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Teve muita coisa interessante Chegando nessa atualização De hoje Se você for comprar Algum novo item De Metallica Seja na loja Ou seja no passe prêmio E quiser apoiar aqui o canal Código Vagabito Ajuda demais E eu gostei bastante Que eles colocaram Digamos que a novidade Do festival Também no Belo Royale Ali com o novo item Ilha de Saque Como acabei de falar Pra vocês E também claro Vai ser liberado aí Os estilos super níveis Da temporada Que é uma coisa Que muita gente também gosta De colecionar Na conta Mas então é isso Manos aquele Abraços E vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau Tchau Vamos lá.